São 5 da manhã na cidade de Boulogne-sur-Mer, a norte de França. A taraineira Mar Mousset sai do Porto e parte para mais uma faina. Pierre, de 32 anos, é o capitão. Há cinco gerações que a sua família navega nas águas do Canal da Mancha. Sabe exatamente os locais onde se pode fazer uma boa pescaria. Desta vez vamos à pesca de lulas, é a espécie do momento. Haverá certamente verdinhos, cavalas e outras espécies. Por agora ficaremos em águas francesas, mas é possível que ao final do dia estejamos em águas britânicas. É muito perto. De acordo com as regras da União Europeia, todos os navios europeus podem lançar as redes onde quiserem, tendo em conta certos limites e as cotas. O Reino Unido, com um longo litoral, é um dos primeiros destinos de pesca para navios estrangeiros. Este barco demora 30 minutos a chegar às águas britânicas, onde passa a maior parte do tempo. A tripulação prepara-se para a primeira manobra do dia com redes de cerco dinamarquesas. Os pescadores aguardam ansiosamente pelo resultado da pescaria. Os rendimentos dependem diretamente da quantidade de peixe capturado. É o charme da profissão. Nunca sabemos o que vai acontecer. Não é como numa fábrica a meter parafusos. Às vezes há muito peixe, outras vezes não há nada. A rede abre-se e deixa cair centenas de quilos de peixe. Os pescadores ficam contentes, mas não há tempo para celebrar. Ainda há muito para fazer. Uma vez a bordo do navio, o peixe é cuidadosamente classificado de acordo com a espécie e com o tamanho. É este o nosso trabalho diário. Temos de fazer a triagem do peixe. É um pouco monótono. É sempre a mesma coisa. Mas gosta do trabalho mesmo assim? Ah sim, olhe para isto. E quando se vê a qualidade do peixe, é incrível. No porão do navio, o peixe é pesado, etiquetado, congelado e armazenado. Este processo é repetido várias vezes ao dia. É um trabalho cansativo e os pescadores dificilmente conseguem tempo para descansar. Mas ultimamente estas pessoas trabalham com um sentido de urgência, porque há uma questão que pode colocar em causa os seus meios de subsistência. O Brexit. Em caso de não acordo, serão impedidos de navegar em águas britânicas dentro de algumas semanas. Se isso acontecer, será a morte da profissão para os franceses, porque se não pudermos pescar nas águas territoriais britânicas, não valerá mais a pena. Este medo é partilhado por Pierre. Ele e os parceiros comerciais investiram 2 milhões e 700 mil euros na construção de um novo barco. No entanto, Pierre diz que percebe porque é que 9 em cada 10 pescadores britânicos votaram a favor da saída da União Europeia. Os regulamentos europeus são cada vez mais rigorosos e cada vez mais absurdos, porque os regulamentos, francamente, não têm pés nem cabeça. É um todo. Os ingleses cansaram-se de tudo isto. Mas França também. Apesar das preocupações, estes pescadores ainda não perderam a esperança. Por um lado, se o Brexit for aprovado, vai garantir o acesso às águas britânicas durante o período de transição, o que será tempo suficiente para um novo acordo de pesca. Caso contrário, acreditam que a indústria pesqueira britânica vai querer negociar com outros países. A produção não é consumida apenas pelos ingleses, porque eles são obrigados a exportar. E para exportar, eles precisam da Europa. Não podem ficar com tudo. Acredita que vai haver um acordo? É certamente uma forma de negociação. Podemos dizer que vocês têm o direito de exportar para nós, mas nós temos o direito de pescar nas vossas águas territoriais. À medida que a noite cai, o tempo piora e a pesca torna-se mais difícil. O navio decide voltar a Boulogne-sur-Mer, onde o peixe vai ser leiloado. Este é o principal porto de pesca de França, com 800 pescadores e milhares de pessoas a trabalhar nesta indústria. Pescadores e pessoas que, mais do que nunca, veem o seu futuro ligado à política do Westminster. E até a próxima.